e galera eu limpei meu smartphone com álcool em gel aqui né e ele não é a prova d'água nem nada e cara deu super certo super tranquilo e e seria legal cara se as fabricantes tivessem na garantia a partir de agora né que o mundo todo passou por esse problema aí que a gente já conhece a informação de que se é possível você você limpar o smartphone com álcool em gel tipo garantia que não vai estragar a pintura garantia que não vai estragar a tela por exemplo o meu aquele tá com película né então até ela não vai estragar mesmo que a película tá na parte de cima mas a parte de trás eu não sei se poderia estragar tipo as lentes da da câmera e tudo mais o sensor de digital né eu não tenho essa certeza eu sei que o smartphone ele tem um produto próprio para você limpar a tela tudo mais mas o meu como tava bastante tempo já sem limpar eu quis passar um álcool em gel para dar aquela garantir aquela garantida né e cara seria bacana se as marcas colocassem a da no manual né do smartphone colocassem que cara tem garantia assim que você pode limpar que vocês acham sobre isso porque igual eu fiz por minha conta em risco esse aqui é o xiaomi me a2 tá pessoal esse smartphone aqui a galera sempre pergunta ele é um dos entradas mais acessíveis da xiaomi mas ele já filme em 4k tem uma baita tela é gigante sabe é um aparelho muito legal e um dos mais baratos da xiaomi super rápido né tem bastante espaço muito show de bola ele tem o infravermelho para você mudar de canal na TV cara top 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 filme em 4k igual eu falei para vocês né eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição quem quiser dar uma acessada uma conferida você vai ver que ele é um dos aparelhos mais baratos da xiaomi né que tem uma qualidade assim absurda e com o androide o androide one né que é o androide aí o androide que a galera fala que é puro e tudo mais né recebe atualização cara muito muito show de bola e assim eu não sei cara eu não sei se limpar com álcool em gel 70 poderia ter estragado o smartphone mas eu fiz a limpeza foi minha conta em risco e tá funcionando de boa né tá tranquilo lá ligado tranquilo tranquilo tá tendo problema nenhum é normal então seria bacana se as as marcas na minha opinião aí colocassem isso também dentro da garantia não você pode limpar o seu smartphone com álcool em gel sem problemas eu sei que tem smartphone que a prova d'água né você poderia lavar o smartphone quando ele é a prova d'água você pode fazer isso mas e o álcool em gel será que é muito agressivo eu não tenho essa informação então acho que seria bacana porque qualquer garantia mais que a fabricante coloque no aparelho já é uma tranquilidade um alívio para fazer a gente que vai usar né então acho que seria bacana depois que o mundo já passou por toda essa experiência seria algo que preocuparia que não geraria nenhum tipo de preocupação nas pessoas você poder virar o álcool em gel e fazer uma higienização aí no seu aparelho que a gente sabe que a gente carrega só que para tudo que é lugar né pessoal bota na mesa né leva para tudo que é lugar esse aparelho aqui você tá com ele bem limpinho acho que é bastante importante ainda mais nos dias de hoje mas queria saber a opinião de vocês deixem aí nos comentários tá bom se inscrevem aí no canal quem gosta de tecnologia gosta de saber é o que tá saindo de novidade os principais smartphones ativo Sininho também compartilha esse vídeo aí na suas redes sociais valeu caiu aqui valeu e até a próxima galera tchau tchau